Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vou te bota, vou te soca Ô novinha taradinha safadinha, você tá me provocada Vai chocar no pereira, vai chocar no pereira, que eu vou chocar no pereira, que eu vou chocar no pereira Vai chocar no pereira, que eu vou chocar no pereira, que eu vou chocar no pereira, que eu vou chocar no pereira Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vou te bota, vou te soca Vou te bota, vou te soca Ô novinha taradinha safadinha, você tá me provocada Vai chocar no pereira, que eu vou chocar no pereira, que eu vou chocar no pereira Vai chocar no pereira